Oi, aqui é a Devamani. Vou compartilhar com você uma canção que brotou do meu ser nessa primavera e desejar que se a sua primavera ainda não chegou, que ela chegue em breve e você floresça o seu dom maior que você trouxe para compartilhar com todos aqui nessa terra. Flores, com sua cor, perfume e amor pra sempre flores. Flores, flores, flores sem nunca esquecer porque está aqui. Flores, somos flores com sua cor, perfume e amor pra sempre flores. Cada flor recebe um dom Uma forma única para amar Cada tom expressa uma intenção Da vontade maior que as criou Presente E presença Beleza sem fim Que está em mim Em todo lugar Presente E presença Beleza sem fim Beleza sem fim Beleza sem fim